Música Salve, salve galera! E é com essa vista da cidade de Itabuna que eu começo mais uma transmissão do IAI e é nessa pegada que a gente traz várias novidades pra você. Se liga só o que vai rolar essa semana. Música Isso, você acompanha aqui no IAI. Pessoal do IAI, eu tô aqui de novo no Big O Don, que sempre recebe a gente muito bem, toda a equipe. Tô aqui com um dos membros da equipe deste time, Felipe Braulio. E aí, Felipe, beleza? E aí, meu querido, tudo bem? Cara, desde quando você começou a gostar desse ramo aí da barbearia? Rapaz, eu trabalho já há 15 anos. Eu comecei passando de frente a barbearia, gostei da profissão, comecei a profissionalizar, a buscar conhecimentos. E eu aprendi assim, velho. Eu comecei a cortar cabelo de crianças, em eventos, em colégios, em centro de recuperação e vários outros lugares. E graças a Deus eu tô aí na profissão e é o que eu gosto de fazer. Já cortou muita orelha no início? Rapaz, de vez em quando. Mas a profissão, graças a Deus, tá indo bem. E qual é o tipo de corte que o pessoal mais pede? Pede mais o degradê. O degradê é um corte mais, hoje, mais procurado. Aliás, foi Felipe que acabou de fazer esse corte aqui, tanto na minha barba quanto no cabelo. Dá pra ver que ficou muito bom. E com relação à barba, hoje em dia tá todo mundo deixando a barba crescer. Você tem procurado também se atualizar fazendo cortes diferentes? Com certeza, com certeza. A gente tem que buscar mais conhecimentos, né? São muito procurados fazer barba, deixar a barba crescer, desenhar. Então, se a gente não buscar conhecimentos, nós vamos ficando pra trás. E quando a pessoa chega aqui, nem sabe o que quer ainda e fala, vai com você, sua criatividade. O que é que você analisa no rosto da pessoa? Mas eu analiso o rosto dele e como vai combinar o jeito da barba e o jeito do cabelo. Porque cada rosto é um rosto. Tem rosto mais largo. Então, se você fazer uma barba de um rosto mais largo, num rosto mais gordinho, vai ficar estranho. Então, você tem que dar aquela limitada e fazer um negocinho bem feito pra não ficar feio. E qual é a dica que você tem pra quem tá começando agora nessa área? Como você se portar dentro disso? Porque tem que ser bastante profissional, né? Porque o profissional disso acaba tendo intimidade com o cliente e fica um bom tempo ali falando com ele, não é? Quem tá começando agora é uma coisa muito boa e busca mais conhecimento. Tipo assim, vem pessoas de jeitos diferentes, de cortes diferentes, que cortavam com outras pessoas. Então, você tem que primeiro perguntar ao seu cliente como é que ele cortava, qual é o pente que ele usava, entendeu? E fazer um bom corte para que ele volte novamente pra você. E qual é a galera que trabalha aqui contigo, aqui no Bigodão? Rapaz, aqui temos Nivaldo, Adriano, Dedé, Thiago, Diego e vários outros. Muito obrigado por falar aqui com a gente do IAE. O Bigodão tá aberto de que horas a que horas? Ele tá aberto às nove da manhã e fecha às oito e meia da noite. É segunda sábado, né? É, de segunda sábado. Olha só, galera do IAE, mais um jovem talento, não tão jovem, mas um talento direto pra IAE. Não sai daí não, a gente vai rapidinho e volta. Pra celebrar o dia da consciência negra, com muita música, poesia e fotografia, além de um bate-papo super bacana. Olha só. Num dos corredores do shopping Jequitibá, as pessoas encontraram essas fotos, que mostram as marcas e estilos da negritude. Esse casal não perdeu a oportunidade de apreciar a arte. Discriminação racial é algo muito triste, porque vem de muitos anos, são anos de luta, de guerra, e precisamos sim ter representatividades e falar sobre essa causa, essa luta. É sempre importante pra conscientizar as pessoas. Até hoje acontece caixa de discriminação racial, e isso tá em pleno século XXI. E além dessa exposição de fotos, a exposição Sul Melanina teve também a apresentação, um debate com convidados especiais pra falar sobre a consciência negra. Cerca de 60 pessoas, entre estudantes, professores e visitantes, ouviram experiências vividas dos convidados ilustres. Eles também deram conselhos e responderam perguntas que envolviam a consciência negra. Esse jargão trazia em si uma relação de paradoxo com o que ele praticava enquanto militante. Falar assim pra mim, assim, neguinho, quem não é bonito tem que ser inteligente. André foi um dos que vieram para prestigiar esse evento. Do projeto das fotografias, eu achei muito interessante, principalmente pela questão do lugar onde ele foi posto, que é o shopping, que é um lugar onde transita vários tipos de pessoas das mais diversas classes sociais possíveis. Então, traz uma visibilidade muito grande. Combinado juntamente com o debate, acaba reforçando a imagem e as falas. Então, a pessoa, ao ver as imagens, ela se reconhece e as falas dão uma concretização pra isso. Projetos como esse, né, a gente falar de consciência negra, a gente falar de um negro dentro de uma região, né, região Sul da Bahia, onde tem muito negro, tudo começa aqui, os malês começam aqui. E a gente abrir o shopping pra eventos como esse, a gente não dá só voz, né, ao movimento negro. A gente recebe todo tipo de público e muita gente interessada em cultura, que é o que a gente tem hoje mais carência dentro da cidade. Zélia Possidônio foi uma das convidadas de honra do evento. Ela ressalta a importância de se falar sobre a consciência negra. Nós somos, assim, negros, inteligentes, tanto quanto a raça amarela, tanto quanto a raça branca, tanto quanto a raça indígena. Necessário esse tipo de projeto. Ao NIMI, os estudantes, vocês estão todos de parabéns. Isso chama-se humanização. Graças a Deus, tem Lázaro, Caís, Milton, César Mota, mas tá muito pequeno ainda. Ainda se olha, minha filha, para os caracóis dos cabelos. E a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui porque nós somos pessoas de amor. E aí, professora, o que achou do trabalho dos seus alunos? O objetivo alcançado com excelência, né? Eles conseguiram tirar da sala de aula um assunto debatido em sala e trazer pra sociedade, né? Pra que outras pessoas pudessem entender e discutir sobre esse assunto. Realmente foi muito bom. Parabéns, NIMI, e gratidão aos meus colegas e professores. Atenção! Linda! Nada melhor do que encerrar esse último bloco com chave de ouro, com a cobertura do stand-up comedy de Renato Piaba, Piaba na Rede. Se liga só o que rolou por lá. E aí, gente, hoje, sabe onde eu tô? Aqui, ó. Terceira Via Hall. Nós vamos apresentar, hoje, ele que é sucesso. Toda vez em Itabuna, claro, nunca pode faltar, Renato Piaba. Hoje começa com os tripassas. Christian já começou com a abertura ali, tal, fazendo um sonzinho bom pra gente. E vamos acompanhar. Hoje é dia de muita risada. Vamos lá. É um bom divertimento, é a segunda vez que ela vem, ela curtei na primeira e trouxe de novo pra curtir. E você, a primeira vez? Não, já perdi as contas, já. Estou aqui agora na parte externa, onde os tripassas estão apresentando, logo em seguida a Piaba entra. E é isso aí, no final, o Christian Montenegro está também fazendo um encerramento com chave de ouro. Acompanha aí, salão tá cheio, hein? Bora? Me diz aí, como é que tá gostando das apresentações aí? Tô gostando, tô ansioso aqui pra chegar de Renato Piaba, mas a galera aqui de Itabuna manda ver. Rapaz, muito engraçado, os pessoal aqui da cidade mesmo, de Itabuna, são excelentes, os meninos são ótimos, velho. E a expectativa pra Renato Piaba daqui a pouco? Nossa, um dos homenoristas mais engraçados na minha vida, velho. Eu tô esperando ansiosamente por isso, velho. Eu tô aqui um pouco de rir com esse menino aí, velho. Eu quero rir muito com o Piara na rede. E você tá gostando das apresentações até agora? Tô amando, tá maravilhoso. Estou aqui com a estrela da noite, né? Renato Piaba. Renato, é um prazer ter você no IAE. Conta pra gente o que o público pode esperar hoje. Ah, meu filho, primeiro é logo tomando aqui uma barra de ovo. Bele de ovo. Olha mesmo o que o público pode esperar aí. Muita energia. Você sabe por quê? Porque eu vou arrebentar a boca do balão. Eu amo aqui Itabuna. Itabuna tá comigo há 18, 19 anos. Todos os meus shows, ou mais. Então Itabuna tem uma história comigo muito forte. Hoje é dia da gente se namorar. Conte, Piabete arrasando. Ela vem hoje? A Piabete, rapaz, a Piabete é uma surpresa. Porque a gente, eu coloquei um personagem mais pra poder preencher o digital. A minha internet que precisa ter personagem. Só que ela tomou conta de tudo. Ela entrou com 10 minutos, tá com 40 minutos. Na verdade. Ela é uma pessoa assim, que ela é liberta. Ela fala, porque ela sente. Ela não é uma mulher que vem pra aguardar nada, amiga. Eu vim pra mim expor. Por aí vai. 21 anos de carreira. Rapaz, qual o segredo desse sucesso? Construir o tempo inteiro. Se transformar o tempo inteiro. Poxa, você já pensou se eu achasse que eu tinha vencido a luta, né? Com 10 anos de carreira, sei lá, 21 anos. Quanto mais venham, eu vou continuar me transformando, criando coisas novas, fazendo shows novos. 21 anos, 21 espetáculos. Agora com curso de humor. Vou lançar em janeiro um curso de humor. Já tô já divulgando. Na internet, extremamente digital. É só me seguir. Renato Piaba. Estamos com duzentos e tantos mil seguidores. Vamos embora. Se transformar. Eu nunca fui digital. Virei digital. Esse é o segredo de você chegar ao sucesso a qualquer coisa que você queira alcançar. Eu vou até tomar uma. Uma experiência sua que eu pude observar. O Piaba nos bairros. Conta pra gente como foi pensado esse projeto. Olha aí. É como se fosse as pedras de um quebra-cabeça que você vai montando. Renato Piaba não é sucesso só porque tá aqui em Tabuna. Não. Eu sou o cara que mais faz os municípios. Eu faço cento e sessenta e oito municípios da Bahia. Quem mais faz municípios na Bahia sou eu, disparado há anos. Eu sou o cara que eu tenho dez periferias há dez anos. Eu faço dez periferias. Piripiri, Paripi, Bebê, Bebê, Bebê. Tudo com duas mil pessoas. Quer dizer, plantando isso tudo. DVD. Pioneiro em DVD. Mais de um milhão de cópias de DVD vendidos. Primeiro humorista no Brasil com trio elétrico. Quatro anos de trio elétrico. Meu, Piabão. Enfim, sempre plantando. Plantando as coisas e os shows que você vem eu fazendo. Redumindo toda essa somatória de influência, de raízes. Entendeu? E me moldando as coisas novas. Me moldando, cara. Você não pode ficar no tempo. Se juntando aos novos. A galera daqui de Tabuna. Os meninos que estão abrindo meu show agora. Vou dar sempre a oportunidade dessa galera. Porque também trazem coisas novas. E existe hoje para você ter sucesso em qualquer coisa. Não, mas compartilhar. Compartilhar é dar e receber. Tipo, tele e zaga. É tele. É zaga. Eu gosto mais de tele. Cuidado com zaga. Olha, já vi que hoje vai ser bom demais. Eu vou para lá. Eu quero garantir meu lugar no local. Massa, mano. Vai inchar, prebói. Vai inchar. É, faca na boca, olha. Piaba, muito obrigado. Uma delogia também, que eu tenho 61 anos de idade. Mas você também não fala essa parte. Sabe que eu fico lisonjeado com o tenis? Piaba, como você tem esse corpo bonito? Porque eu sou o humorista mais gostoso do Brasil. Pode falar, Beto. É verdade? Eu tenho 61 anos, barulho. Quero chegar aí, meu filho. Estou morrendo e nascendo de novo. Porque o tempo já vazou. Aí tem que morrer e nascer de novo. E outra geração. É brincadeira, galera. Pode aparecer mesmo. É isso aí, gente. Renato Piaba. Vamos lá curtir um pouquinho? Sim. Aí, na pura verdade, eu estava com o técnico de caroquete Taikara. Muitos que vocês conhecem o Salvador, o melhor março de Salvador, com o técnico de caroquete Taikara. Meu irmão, onde tem as colocadas, que nem vocês daqui, imagina o bar que vocês andam e é o melhor bar que tem gente bonita como é aqui e agora. O que é que acontece, meu irmão? Você quer casar? Você está casada, não escolheu casar? Alguém me forçou. Vai casar! Deixa eu ter paciência dentro do teu cachorro. Sai, quer dizer! Você sabe, Beto, que ele está longe. Você quer ver outra forma? Eu vou estar seguindo a forma, que é mais radical ainda. De madrugada, você tem o que comer. Você pediu, para você pagar uma feijoada. Depois foi comer lá em casa. Por sinal, na hora do teliz, vaga fraco. E é isso, gente. O E aí fica por aqui. Toda semana a gente traz conteúdo novo para vocês. E esse programa você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Arroba E aí pelo mundo e também no TV e Play. Tchau, até semana que vem. E aí E aí E aí E aí